Na página 79, sob o título Uma análise acerca do dia 8 de março de 1911 data defendida sem comprovação documental por alguns escritores Volde analisa em síntese crítica os registros vitais que a partir do ano de 1997 passaram a defender esta data isto sem comprovação documental e que simplesmente se basearam em relatos verbais familiares que também não foram comprovados Antes, as datas defendidas por autores mais antigos variavam de ano desde 1906 a 1912 Na análise, Volde apenas indica os autores e não indica as obras Volde traz o resultado de sua pesquisa encontrados nas paróquias de Santo Antônio da Glória e São João Batista de Jeremoabo em sua busca juntamente com o pesquisador teólogo e comunicador social Padre Celso Anunciação Além de terra nordestina Muito de sua história desde o seu nascimento até o dia de sua morte a única certeza que tínhamos era esta data de 28 de julho de 1938 o dia de sua morte e mesmo assim ainda para dúvidas para alguns aquele acontecimento da fuzilaria do Angico onde ela e Lampião com mais nove companheiros foram mortos pela volante comandada pelo Tenente João Becerra O que se conserva na memória são lembranças vagas ou incompletas fornecida por parentes e escassas fontes da Igreja Católica material este carcomido por traças e descasos de conservação Infelizmente, as autoridades religiosas não conservaram as tais não por má fé mas por talvez faltarem a tais uma consciência histórica por não enxergarem o futuro talvez por não perceberem tais documentos como história de sua própria igreja paróquia e rebanho Os escritores da saga Cangaço foram ao campo investindo seus recursos de tempo e dinheiro do próprio bolso pois faltavam-lhes patrocínios de entidades de cultura tanto as particulares como as governamentais como aliás aconteceu na história do homem sobre a face da terra sendo que apenas poucos destes pesquisadores foram amparados oficialmente imaginem agora no nosso Brasil onde a cultura sempre foi posta em patamar inferior na página 79 sob o título uma análise acerca do dia 8 de março de 1911 data defendida sem comprovação documental por alguns escritores Volde analisa em síntese crítica os registros de tais que a partir do ano de 1997 passaram a defender esta data isto sem comprovação documental e que simplesmente se basearam em relatos verbais familiares que também não foram comprovados antes as datas defendidas por autores mais antigos variava de ano desde 1906 a 1912 na análise Volde apenas indica os autores e não indica as obras Volde traz o resultado de sua pesquisa encontrados nas paróquias de Santo Antônio da Glória e São João Batista de Jeremoabo em sua busca juntamente com o pesquisador teólogo e comunicador social Padre Celso Anunciação ele diz que em conversa de mais de uma hora por telefone entrevistou o autor do dia 26 a 28 de julho de 2020 que informou está sendo elaborado numa segunda edição ampliada e diz estive com Volde em diversos encontros do Carinho de Cangaço onde ele compartilhava comigo o assunto e ano passado estivemos em Juazeiro do Norte onde o autor entregou-me sua obra como uma dedicatória amável que agradeço imensamente nesta obra ele traz fotografias de tais documentos onde não pode existir mais dúvidas da data de nascimento de Maria Bonita transcrição do trecho da página aos sete dias do mês de setembro de 1910 batizei solenemente a Maria nascida a 17 de janeiro de 1910 filha natural de Maria Joaquina da Conceição foram padrinhos Agripino Gomes Batista e Maria Joaquina da Conceição e para constar fiz esse assento que me assina vigário eutímio José de Carvalho que dúvida pode existir se a evidência maior é o batistério de Maria e por que duvidar de um atestado de batismo emitida na paróquia de São João Batista e assinada pelo pároco e padre José Ramos Neves alguém pode dizer por que os pesquisadores de renome não encontraram esse batistério da mulher mais famosa do cangaço respondo com talvez talvez faltou-lhe um amparo maior que o pesquisador Voldemora obteve ao aliar-se com o pesquisador entendido no assunto religioso dos batismos da igreja católica e conhecedor dos meandros e aceito por seus pares de religião onde pôde escarafunchar as documentações que estavam por assim dizer aguardando o momento propício para ser revelado ao público o escolhido e abençoado foi Voldemora Ribeiro mas vamos além e foquemos nas demais documentações que nunca tinham sido acessadas por pesquisadores mais afamados temos o batistério de uma das irmãs de Maria Bonita que se chamava Antônia essa certidão de batismo traz também apenas o primeiro nome como era o costume da época pois o batizando automaticamente levaria o nome dos pais vejam que essa certidão traz o nome do pai a de Maria Bonita não por certo o pai não estava presente ou Maria poderia ser filha de outro homem mas vou deixar essa tese para em outra ocasião dissertar sobre ela em vista desse achado os próximos livros que forem escritos sobre o assunto com certeza irão trazer essa data de 17 de janeiro de 1910 mesmo que não queiram dar o crédito ao autor da descoberta o senhor Voldemora Ribeiro na internet existem diversos blogs e páginas com a data não comprovada de 8 de março seguindo escritores que não pesquisaram e basearam suas afirmativas pelos livros lidos coincidentemente o dia internacional da mulher é 8 de março claro que gostaríamos de ter essa data internacional como sendo o dia do nascimento de Maria Bonita mas infelizmente não é no vazio de registro escrito esse 8 de março teria prosperado com base no testemunho de parentes fonte reconhecidamente precária quando se trata de datas para não falar do caráter confuso e pouco explicado desse testemunho contra o qual se segue agora o resultado de levantamento feito há pouco no arquivo da diocese de Jeremuabo Bahia pelo sociólogo Vôde Ribeiro auxiliado pelo padre Celso Anunciação que deu como resultado a descoberta do batistério da cangaceira Mor documento que torna mais velha em pouco mais de um ano vez que nascido aos 17 de janeiro de 1910 ao que reza o papel da sacristia amarelecido pelo tempo teria morrido assim com 28 anos anos e 6 meses de idade naquele 28 de julho de 1938 para os que apreciam as exatidões não sabemos como o grandioso pesquisador Antônio Amaury Corrêa de Araújo veio a obter essa data refurtada de 8 de março mas se corrige ao reverenciar a descoberta do sociólogo Vôo de Moura quando em seu livro Lampião As Mulheres e o Cangaço segunda edição de 2012 na página 162 faz constar uma devida correção Maria veio ao mundo em 8 de março de 1911 data inválida após o amigo pesquisador Vôo de Moura Ribeiro haver encontrado uma carta enviada por mim em 16 de março de 1971 buscando informações sobre documentos de Maria Bonita essa carta foi encontrada por Vôo de em 22 de agosto de 2011 onde foi posta uma pequena nota que diz segundo Antônio Amaury a certidão de batismo em nome de Maria Bonita não pôde ser localizada Maria deve ter nascido por volta do ano de 1908 reconhece então nobre escritor e pesquisador a declaração de certidão de nascimento feita pelo padre José Ramos Neves em que atesta o nascimento de Maria Bonita em 17 de janeiro de 1910 e aí o nascimento Amém.